Uma janela se abre e o mapa do Brasil se monta, estado por estado, com seus 26 estados e o Distrito Federal. O mapa se fragmenta e os estados se separam, e cada um deles é contornado por um quadrado. No final do vídeo surge o letreiro. O Itaú Cultural integra a Fundação Itaú. Sabe qual edital está com as inscrições abertas? O do Rumos Itaú Cultural, o programa que há mais de 25 anos contribui para o fortalecimento e a diversidade da cena artística e cultural do país. E que já selecionou, valorizou e acompanhou de perto o desenvolvimento de mais de 1.500 projetos de diversos formatos das cinco regiões do Brasil. Agora, em nossa vigésima edição, saímos em busca de artistas e produtores de arte e cultura brasileiras que querem tirar do papel suas criações artísticas nas mais diferentes áreas de expressão. Você tem um projeto de criação artística que aborde arte ou cultura brasileiras? O Rumos pode apoiar sua jornada. O caminho é o seguinte. Inscreva seu projeto até 22 de setembro de 2023 neste site que aparece na tela, rumositaucultural.org.br. Lá você encontra também todas as informações do edital no Como Funciona e o formulário de inscrição com recursos de acessibilidade. Agora é com você! Inscreva seu projeto de criação artística no Rumos Itaú Cultural. Inscreva seu projeto de criação artística no Rumos Itaú Cultural.